Olá pessoal, Alex Alvarenga aqui. Hoje eu quero conversar com você sobre o mercado de afiliados. Você sabe o que é um afiliado digital? Você sabe como ele trabalha e como ele faz para trabalhar? Bom, essas são algumas dúvidas que eu vou tirar com você e ainda vou ensinar você como se cadastrar em uma plataforma de produtos digitais e começar a trabalhar com um afiliado hoje mesmo. Bom, se você se interessou, fica comigo no vídeo, já clica no gostei e se inscreve no canal que isso me ajuda a trazer mais conteúdos para vocês, ok? Então, roda a menina! Pois bem pessoal, de uma forma resumida e rápida, o afiliado nada mais é do que um consultor de produtos digitais. Ele vai fazer o que? Ele vai indicar produtos para outras pessoas que tenham interesse naquele assunto, naquele mercado que ele está indicando. O importante é que o afiliado encontre um nicho de mercado, que nada mais é que um segmento de mercado, um grupo específico de pessoas que tenham interesse em determinado assunto e ofereça produtos digitais para esse público específico. Então, o que é um produto digital? O que é um infoproduto? Um produto digital, ele é um produto em formato digital. Então, assim, ele pode ser um curso digital, ele pode ser um ebook, ele pode ser um infográfico, ele pode ser um audiobook, uma sequência de podcasts. Enfim, tudo que é vinculado a digital e é vinculado também a conteúdo, ele pode ser chamado de um produto digital. E o afiliado, ele promove, ele indica esses produtos para um grupo de pessoas. Aí você pode estar se perguntando, mas como assim um grupo de pessoas? Bom, eu vou usar aqui um exemplo para que você possa entender um pouco melhor. Imagine que você é um veterinário, por exemplo, ou você trabalha num segmento de pet shop, enfim, você trabalha de uma certa forma com animais. E você tem o desejo de iniciar, de começar a trabalhar como afiliado. Como que você faz? Você vai se cadastrar numa plataforma de produtos digitais, que eu vou te ensinar daqui a pouco como fazer isso. E aí você vai procurar produtos vinculados a esse seu segmento. Por exemplo, um curso de adestramento de cães. E aí você, por entender aquele assunto, você vai falar sobre aquele assunto e vai também promover esse produto que você está indicando. Se uma pessoa comprar esse produto através da sua indicação, você ganha comissão. Simples assim, sem precisar fazer investimento nenhum, tá? Só realmente se cadastrando na plataforma, encontrando o produto para promover e realmente indicando e atraindo pessoas para contar esse produto. Esse é o trabalho do afiliado digital, ok? Bom, eu vou te ensinar agora, passo a passo, como fazer todo esse processo de cadastro e encontrar produtos. Aqui na tela do meu computador, a gente vai usar a plataforma da Hotmart, tá ok? Então, vamos pra lá. Bom pessoal, agora que a gente já está na tela do meu computador, e a plataforma que a gente vai usar para se cadastrar é a hotmart.com, tá? Você pode clicar aí, www.hotmart.com, você sai esse site, que a gente vai usar essa plataforma para se cadastrar. Também existe a Monetize, você vai entrar em monetize.com.br, deixa eu acessar aqui para eu te mostrar. Essa é a Monetize, que é também uma plataforma de produtos digitais, que você pode se ampliar. E também existe a E-Tools, tá pessoal? Que é essa aqui. São as três plataformas de produtos digitais, que eu recomendo que você trabalhe, que você procure, né? A como iniciar como afiliado. As três plataformas são gratuitas, você pode se cadastrar nas três, escolher produtos, para que você possa aí começar a trabalhar como afiliado. Eu vou fazer o cadastro na Hotmart para ensinar para você através da Hotmart, ok? Eu posso depois, mais para frente, estar fazendo outros vídeos, ensinando a trabalhar na Monetize e também na E-Tools. Mas a princípio, vamos usar a Hotmart. Você vai clicar aqui em Cadastre-se, aqui em cima. E aqui você vai, você pode muito bem criar uma conta através do Facebook, ou criar uma conta, né? Colocar o seu nome, e-mail, digitar uma senha, né? E criar uma conta, fazer um cadastro fora do Facebook. Eu recomendo que você faça um cadastro sem abrir através do Facebook, tá? Porque depois você vai ter que preencher outros dados. Então, de qualquer forma, já é melhor que você faça aqui, tá? Então, você vai digitar o seu nome e sobrenome. Você vai digitar o seu e-mail, e vai criar uma senha, tá? E vai clicar em Estou Ciente, ok? Feito isso, pessoal, vocês vão entrar nessa tela, que é o painel principal da Hotmart, tá? E aqui a gente tem, né? O painel, mercado, criações, produtos. Isso aqui, depois, né? Vocês vão funcionando, vocês vão mexendo, vocês vão entendendo o que cada um funciona, o que cada um faz, tá? Mas, a princípio, você entrou na sua tela, a sua tela principal, colocou seu e-mail, criou sua senha, a primeira coisa que você deve fazer é clicar aqui nesse campo, aqui nessa carinha aqui, tá? E clicar em Minha Conta. A primeira coisa que eu vou pedir para vocês fazerem aqui na conta da Hotmart é preencher o cadastro completo, tá, pessoal? Nome, e-mail. Se você tiver uma empresa, você pode já colocar a mão da sua empresa. Se a sua empresa tem um website, ou você mesmo tem um website, pode colocar o seu website também, idioma, enfim, né? Pode também, se quiser, colocar uma foto sua aqui. O importante é que vocês tenham o cadastro o mais completo possível. Vocês vão preencher o perfil, os dados pessoais de vocês, tá? Pessoa física ou pessoa jurídica, tá? País, CEP, Estado, Cidade, enfim. Vocês vão fazer um cadastro completo. Os dados financeiros, que é os dados, né, da sua conta, que é onde você vai fazer vendas e a Hotmart vai mandar o dinheiro para a sua conta. Ela ainda não está disponível, porque como a gente não fez nenhuma venda ainda, tá? Ela não fica disponível. Ela só libera depois que você fizer a primeira venda. Mas é bem tranquilo, tá, pessoal? É bem confiado. Você pode simplesmente vir aqui em dados financeiros, cadastrar a sua conta. Pode ser conta poupança, pode ser conta corrente. Você se cadastra, né? Ou melhor, você cadastra a sua conta e depois é só você realizar saques, enviando os dinheiros da sua venda, das suas vendas, para a sua conta bancária. A Hotmart cobra R$1,99 por transferência, tá? O que é um valor bastante irrelevante, né, diante do que a Hotmart está te oferecendo. Você vai ter aqui uma plataforma completa para empreender e para trabalhar como afiliado. Então, R$1,99 é um valor realmente irrelevante. Então, o que vocês precisam fazer nesse primeiro momento é preencher o seu perfil completo e os seus dados pessoais, tá? Depois que você fez todo o seu cadastro, né, depois que a sua conta realmente estiver ok, e estiver toda configurada, a gente vai vir aqui em mercado, tá? Que é aqui que a gente vai encontrar os nossos produtos para nos afiliar, vender, né, e ganhar comissão em cima de cada venda que a gente indicar. Então, aqui a gente tem, né, como hoje quando eu estou gravando esse vídeo, é a época de Páscoa, a gente já tem aqui produtos relacionados a Páscoa, né? Mas aqui nós temos os mais quentes, que são os produtos mais vendidos, tá? Pode ver que são comissões altas, só R$278,00, R$467,00, método francês influente, um curso de francês, né, o Fórmula Negócio Online, que eu sou afiliado do Fórmula, que é um curso que te ensina a empreender na internet, é, copywriter, curso de copywriter, ó, R$309,00 de euros, ó, onde isso que paga tem euros, R$936,00, R$55,00, então você percebe que são preços bastante variados, tá? Vai da sua estratégia, se você quiser trabalhar com produtos mais caros, se você quiser trabalhar com produtos mais baratos, ok? Então, você pode pesquisar aqui, você pode encontrar os produtos que você mais quiser. Bom, aqui você pode buscar, como eu citei um exemplo, né, do veterinário, da pessoa que trabalha com pet shop, a gente pode pesquisar, por exemplo, produtos de adestramento, vamos voltar aqui, adestramento, pesquisar. E aí, a Hotmart vai me mostrar, né, um resultado de produtos digitais associados a adestramento, pode ver esse aqui, ó, adestramento, 15 minutos por aula para 15 anos de obediência, ó. É uma comissão de R$438,00, uma comissãozinha bem bacana, então a pessoa que entende, que sabe trabalhar, que entende desse assunto, ela pode muito bem estar se cadastrando, como ela entende desse assunto, ela tem bastante influência com esse e-mail, e ela pode estar indicando esse curso para outras pessoas, tá ok? Alex, como que eu faço para me afiliar, então? Vamos para que a gente queira se afiliar a este produto aqui. Aqui neste quadradinho vai estar a solicitação de afiliação. Como eu não fiz o cadastro, para mim não está aparecendo. No caso de vocês, assim que vocês tiverem o cadastro completo, é só, basta vocês clicarem aqui, tá? Que já vai solicitar a afiliação para esse produto. E aí você já pode começar a divulgar. Se você vender, você vai ganhar em R$438,21 de comissão. Isso sem defeito de investimento nenhum, tá pessoal? Sem dor de cabeça nenhuma. Basta realmente indicar e vender. Algumas considerações que vocês precisam entender. Tem produtos que têm afiliação aberta. O que é isso? Qualquer um pode chegar aqui e se afiliar a esse produto e já começar a vender. O que é isso? Quando a solicitação estiver aberta, no lugar desse quadradinho vai ter uma mensagem assim, um botão, assim, afiliar a esse produto ou promover esse produto. Basta você clicar, você já está, você já é um afiliado. Você já pode promover ele. O outro caso é que tem produtores que não deixam a afiliação aberta. Então, eles deixam de solicitar a afiliação. Aí, neste caso, você vai solicitar a afiliação ao produtor, o dono desse produto. Ele vai analisar o seu perfil e aí ele aprova se ele te quer como afiliado ou não. Quando tiver a opção de solicitar a afiliação, eu recomendo que você procure aqui o e-mail ou o contato desse produtor. No caso, aqui está o e-mail dele. E aí, você solicita a afiliação para esse produto e entra em contato com ele, sendo gentil, sendo simpático e dizendo, olha, eu sou veterinário, eu trabalho com pet shop e tal, e eu gostaria muito de me afiliar ao seu produto. Por isso, estou solicitando a afiliação lá na Hotmart. Gostaria, por gentileza, que me aceitasse. Isso ajuda o produtor a entender que você é uma pessoa de bem, que você é uma pessoa que quer fazer um trabalho sério. E, provavelmente, sim, ele vai te aceitar e vai liberar a afiliação para você e você já vai começar a vender. Alex, como que funciona a afiliação? Como que funciona a divulgação? Essa aqui é a minha conta pessoal da Hotmart, tá, pessoal? E aí, funciona exatamente assim. Eu tenho aqui os meus produtos, os produtos que eu sou afiliado, que são esses aqui. E aí, por exemplo, Fórmula Negócio Online. Todo o processo é feito através de links. Você ganha um link para divulgar, no caso, o meu link do Fórmula Negócio Online é esse, e basta, simplesmente, você mandar esse link para a pessoa que está indicando, para a pessoa que você está indicando, para a pessoa que tem interesse em comprar. Simples assim, você enviou esse link, tá, ela é direcionada para a página de vendas do produtor, certo? Aqui está a página de vendas do Fórmula Negócio Online. E, se a pessoa finalizar a compra, tá, deste produto, você vai ganhar a comissão automaticamente, tá, pessoal? Não tem segredo, não, não tem problema nenhum, tá? É uma coisa que acontece automaticamente. Alex, como, mas, talvez, você ainda esteja, né, ainda em dúvida. Alex, como assim que vai vir a comissão para mim, né, sendo que o meu cliente está comprando direto para a pessoa? Através desse código que está aqui em cima, tá vendo? Esse código remete a mim, como afiliado. Um outro afiliado vai ter outro código. Então, a Hotmart gera esse código para cada afiliado. Então, a formanegocioonline.com, né, aí, referência igual o meu código. Esse código faz com que a comissão venha automaticamente para mim. Então, não precisa se preocupar com relação à perda de comissões, tá, ok? Se você enviou o link para a pessoa e a pessoa comprou através do seu link, a comissão vem automaticamente para você, tá, ok? É assim que funciona o mercado de afiliados. Eu espero que você tenha entendido qualquer dúvida, tá? Você pode aí mandar para mim, que a gente vai estar respondendo para você. E assim vai funcionar também na E-Tools e assim vai funcionar também na Monetiz, tá, ok? Tanto um quanto o outro, né, a pessoa vai poder procurar produtos, solicitar afiliação e já poder divulgar esse produto através do link de afiliação dela, tá, ok? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido como funciona esse processo de trabalhar como afiliado, tá? Qualquer dúvida que você tenha ficado, que talvez não tenha explicado, pode deixar nos comentários que eu vou responder. Eu vou tirar as suas dúvidas, tá, ok? Os links para me encontrar também, vai estar na descrição do vídeo, você pode estar entrando em contato comigo, tá, ok? Se você não se inscreveu no canal lá no início, aproveita para se inscrever agora. Se você também não clicou no gostei, aproveita para clicar agora, porque como eu disse, isso me ajuda muito aqui no YouTube trazer mais conteúdos para vocês, tá, ok? Então, muito obrigado e te vejo lá no topo.